Fala, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vídeo aqui no nosso canal E dessa vez, pra dar início a uma coisa que vocês me pedem todos os dias aqui nos comentários Basicamente, pessoal, hoje a gente vai começar a nossa série de Pixelmon aqui no canal E, mano, eu tô muito, muito animado mesmo pra essa série aqui Todo dia tem algum comentário pedindo pra me trazer uma série de Pixelmon Traz uma série de Pixelmon, traz uma série de Pixelmon Eu já tô pra gravar essa série há muito tempo Mas, finalmente, agora, velho, deu tudo certinho Pra eu conseguir gravar essa série E, mano, vocês tão me pedindo muito Vim até trajado aqui com a minha roupinha de Pixelmon Olha como é que eu tô, tô, tô top, tô top, mano Comentem nos comentários se vocês acharam aqui, velho Gostaram da minha roupinha, velho? Eu achei essa roupinha aqui top demais E, mano, pra já começar essa série aqui bem, pra começar bem mesmo Bora deixar o like aí, mano, pra me apoiar nessa série aqui Pra eu saber que vocês realmente querem ela e pra que eu continue Porque essa série aqui tem tudo pra ser infinita, basicamente Mas só precisa do apoio de vocês, do seu like e do seu comentário E, ah, é lógico, caso você não for inscrito aqui no canal Também se inscreva, a gente já tá quase chegando aos 13 mil inscritos Então, mano, bora bater essa meta aí Que, mano, a minha meta é os 100 mil ainda esse ano, hein, velho Então, bora me ajudar aí, que eu tenho certeza que a gente consegue E, bom, eu sei que vocês querem muito saber qual que é o meu Pokémon inicial, certo? E eu vou falar pra vocês agora Bom, há um tempo atrás, eu já queria fazer essa série aqui E eu fiz uma enquete, né, lá na aba Comunidade Se você não fica de olho na aba Comunidade, fica de olho lá Porque tá sempre tendo enquete e coisa da hora lá pra vocês E, bom, eu tinha perguntado, então, qual dos Pokémons lá vocês querem que eu tivesse E os ganhadores foram Charmander, Trickle, Froak e Scorbunny E, basicamente, então, eu fiz outra enquete com esses E, basicamente, pessoal, a gente teve uma disputa, assim, fora do comum Porque um ganhou, assim, de disparado Eu vou falar pra vocês, então, qual que foi o vencedor Só que antes eu falar os perdedores, é, obviamente, né? Em último lugar, ficou o Trickle com 8% Charmander com 14% E agora o Top 1 e Top 2, hein, gente? No Top 2, a gente tem, então, o Froak com 23% E em Top 1, a gente tem o Scorbunny com 54%, gente Ou seja, vocês queriam muito que eu pegasse o Scorbunny E é realmente isso que eu fiz, gente É, falar a verdade pra vocês, é um Pokémon que eu nunca vi, tá? Eu nunca joguei com ele Nunca nem assisti o desenho, né, que ele aparece, né? A temporada que ele aparece Então, mano, eu sou bem leigo em relação a esse Pokémon aqui Então, mano, caso você queira me ajudar aí com ele Mano, deixa aí nos comentários qual que é a nature boa Qual que é os ataques bons pra ele Porque, de verdade, eu não sei nada E, ó, deixa eu ver aqui qual que é a nature dele Ele é relaxed, velho Eu não sei qual que é melhor pra ele Então, mano, não tem problema E, ó, ele veio Giant, mano, ó Então ele veio um Pokémon bom, velho Eu gosto de Pokémon grande Então, basicamente, esse aqui vai ser um Pokémon bem daorinha pra gente E, ó, começando aqui, então, agora Né, velho, ó A gente nasceu num lugar que não tem nada, basicamente Não tem... Na verdade, tem bastante coisa Não tem árvore, né, e tal Só de ter nascido numa ilha, né Igual sempre acontece E, ó, já tá tendo uns Pokémon aqui Ó, level 2, mano Bora tentar matar ele aqui? Ó, level 2 Eu acho que a gente consegue matar Será que a gente consegue matar? Se a gente morrer agora, tá ferrado Porque a gente não vai ter mais vida do nosso Pokémon Ó, beleza Ele atacou a gente também E, vamo lá, e a primeira batalha nossa vai ser contra um Pidgey, velho Ó, beleza Quase matamos ele, ok Tranquilo Vamo que vamo, gente Que eu acho que essa batalha aqui a gente já ganhou Não tem como a gente perder, né Ó, 3, 2, 1 E vou matar ele aqui agora, ó Beleza, mano Conseguimos então matar ele A gente ganhou bem pouquinho XP, mano Que pena Ó, mas ó Peguei essa folha aqui, gente Porque eu sei que essa pena aqui, na verdade Ela vai servir pra gente basicamente fazer a nossa botinha de Speed, né Então eu não vou jogar ela fora, não Porque a gente vai precisar dela futuramente Como todo início de Minecraft, né Obviamente eu vou pegar aqui um pouco de madeira Pra gente fazer nossos itens E, nossa, mano Meu Pokémon começou então a batalhar com outro Pokémon aqui Level 4, mano E, não, velho Vamo ver se a gente já consegue derrotar ele aqui de primeira, né Porque tá um Pokémon bem mais forte que eu, velho Com bem mais vida, né Porque a gente batalhou já com o Pidgey ali Então vamos ver se a gente vai conseguir derrotar ele, velho Ah, ó Beleza Ele não acertou o nosso ataque na gente, pelo que parece É, e realmente É, a gente tá com o mesmo tanto de vida que ele mais ou menos Deixa eu ver aqui É, a gente não deu dano nele agora Nem agora também Mano, ele tá jogando alguma coisa em mim Que eu não tô entendendo o que que é, velho Eu acho que... Ai, me colocou... Beleza, matamos Nice Eu não entendi nada ali Mas a gente conseguiu matar ele, velho Que da hora E, bom Já deixa eu fazer então alguns itenzinhos aqui, gente Pra gente já começar, né Como sempre, a gente tem que começar no Minecraft aqui Que é basicamente fazendo aquela picareta de primeira, né A gente já também já tem que fazer as nossas... Nossas ferramentas básicas, né Do Minecraft Que como é Pixelmon, então A gente não precisa fazer espada, né Já que não tem mob Então é basicamente só a gente fazer isso aqui, ó Um machado e uma picareta Que já vai tá totalmente tranquilo, gente Então, ó Machado e picareta feitos aqui E agora é só a gente, então Sair pra dar aquela explorada do mapa, né E, cara Eu quero muito achar uma vila pra gente, pessoal Porque basicamente na vila lá A gente vai ter o Healer, né Ou seja Aqui no começo, por enquanto A gente não tem nem diamante A gente não tem ferro A gente não tem nada E basicamente achar uma vila É essencial pra gente Porque lá tem a... Né A casa lá onde tem um Healer Então, mano Basicamente a gente pode ficar lá por um tempão Né E curar nossos Pokémons lá Ó Aqui também já tem algumas apricornas Eu tenho que lembrar de pegar Que vai ser com essas aqui Que a gente vai fazer nossas Pokébolas, né Então a gente tem que focar também Em pegar a preta Amarela E eu acho que só E, ó Um Taylon começou a me atacar aqui agora E, mano Provavelmente a gente vai morrer A gente vai perder nosso Pokémon já Porque basicamente ele é level 5 E tá com full vida Eu não tenho nada Ou será que não? Opa, opa Ele não me atacou Beleza, beleza Ele não me atacou de novo Nice, velho Ele não me atacou de novo Eu acho que ele tá só Ele tá usando o Focus Energy Não, tá me acertando Beleza Beleza, time Nice Ah, o Focus Energy Eu acho que ele tira alguma coisa minha Eu não sei o que que é Eu acho que é ataque isso Mas eu acho que agora A gente já consegue matar ele Já com mais um Hit E Vamos ver, vamos ver, vamos ver Realmente a gente conseguiu matar ele Com mais um Hit E a gente indo upor Beleza, mano Upam pro level 6, então Porém, nosso Pokémon Tá com bem pouca vida, né, velho Deixa eu pegar, então, aqui Nossa, essas apricornizinhas aqui Que tão Ih, não Beleza A gente pegou uma apricorna preta Uma vermelha E uma verde já, velho Agora a gente precisa só da amarela Porque a verde e preta Que a gente usa pra fazer a Dusk Ball, né E agora a gente falta a amarela Pra gente fazer a Ultra Ball Que eu acho que é uma das melhores Que tem, assim, já de começo Porém, eu só tô achando vermelho e verde, velho Caraca, que tanto Bom, vou continuar andando aqui E, gente, sério Fazia muito tempo já que eu não jogava Pixelmon Assim, né, em mundo solo A última vez que eu joguei foi, mano Foi faz uns 3 meses, né Eu até gravei os 100 dias aqui pro canal Foi o primeiro 100 dias que eu gravei na minha vida, né Foi no Pixelmon Neste mesmo mod que eu tô jogando aqui agora Não no mesmo mundo, né, obviamente Mas, gente, sério Que saudade que eu tava, velho É muito gostoso jogar Pixelmon assim Sério, é outra vibe E, mano, não se esqueça, gente Caso vocês queiram mais visualizar essa série aqui Deixa o like E também comente ideias de vídeo Comente também Pokémon se você quer que eu capture Pau, mano, essa série aqui Ser a mais incrível de todas no YouTube, tá bom? Também não se esqueça de divulgar pro seu amigo Que gosta de Pixelmon e falar Olha aí o Zaniral aí, cara Olha o Zaniral gravando aí Tá top E, ó, a gente pegou também a picória amarela Nice Então agora já tem todos os ingredientes Pra gente fazer as outras Pokébolas E, ó, mano Um Weedle começou a me atacar Um Weedle level 7 Eu tô só com 10 de vida E ele deve tá com, tipo assim 30 de vida Então, vamos tacar o Ember aqui Pra ver se a gente tem a só de matar ele com ataque Beleza, ele não me deu dano Ok Ele não me deu dano Mas, hein, a gente matou ele com ataque Nice E o Pau também pro level 7 Ok, boa O Pau, lembra que eu tô com fome, gente Eu tô com fome Não tem nada pra comer, velho Não tem bicho aqui, né Então a gente vai ter que, basicamente É, achar Pokémons Que dão carne Ou alguma coisa assim Que eu acho que não dá pra gente comer nem a picó, né Realmente a picó não dá pra gente comer Ó, vou pegar também esse negócio aqui Porque às vezes a gente precisa, né Pra encantar alguma coisa E a gente vai, então, pegar isso aqui também Tem um pouco de carvão aqui, velho Eu não vou ser bobo, né E vou pegar eles aqui também de uma vez Porque caso a gente ache alguma coisa Pra gente esquentar A gente vai ter já o carvão Que já vai dar uma adiantada bastante pra gente Ó, porque a gente não vai ter que ficar pegando madeira nem nada, né É só a gente pegar o carvão que a gente já vai ter E colocar na fornalha pra gente esquentar a comida, né Vou pegar também um pouco de pedra Pra gente fazer uma fornalha Né, pra gente já deixar já fazendo a fornalha Mano, o cara que a gente acha com medo Eu só quero colocar na fornalha e comer, tá ligado Então, ó, já peguei tudo que a gente precisa Agora é só a gente sair daqui E procurar mais coisa, né Procurar carne pra gente Ah, aqui, gente Ó, a hora que eu descobri essas frutinhas aqui, ó Do chão dá pra gente comer Ok, boa, mano Ó, então já que dá pra gente comer Ah, não, algumas só que dá pra gente comer Não são todas, ó Então, beleza Deixa eu procurar mais algumas aqui Porque aqui eu vi que tá cheio Então, velho, eu vou pegar tudo que a gente puder, velho Porque, mano, a gente não pode ficar com fome nesse negócio aqui não Porque é bem difícil a gente conseguir comida, viu Beleza, ó, achei mais uma Só que essa aqui, por exemplo, curou só um de vida, velho A gente tá, mano Bem coisa, a gente ganhou resistência O quê? Como assim? Por que a gente ganhou resistência, gente? Ué? E, ó, tem abóbora aqui Será que tem alguma vila por aqui? Cara, aqui tá cheio de raid, mano Olha aí pra você ver Eita, até entrei dentro de uma aqui Que isso? Ó, mas aqui tá cheio de raid Pena que o meu Pokémon ainda tá bem fraquinho Pra gente começar, né, a batalhar nelas Porque senão, velho A gente já podia começar a batalhar nelas agora Ah, eu comi uma fruta que me deu ven... É, sei lá, como é que é o nome? Que tontura, meu Deus, velho Ah, não, aí brincou, hein Caraca, velho Que frutinha ruim, viu, mano Que frutinha ruim Sério, eu tô procurando já há um tempão aqui, ó Até agora a gente não achou nada Eu tô andando, andando, andando E, velho, nada, nada de vila, nada de vila, velho Será que vai demorar muito pra gente achar uma? Espero que não Porque nosso Pokémon vai estar literalmente sem vida nenhuma Mas uma batalha, provavelmente ele vai, né Ser derrotado, coitado E, cara, sabe o que eu tô pensando aqui agora, gente? É se spawnar um Pokémon lendário aqui na minha frente agora Qual que vai ser a minha reação, velho? Porque, basicamente, a gente não tem nem Pokébola ainda A gente não tem nem Fel, basicamente Então, imagina, spawnar um, tipo, um, sei lá Um Mewtwo na minha frente, cara Mewtwo não, né, pô Mas um Arceus, por exemplo, na minha frente, cara Meu amigo Eu vou ficar, velho, em choque Porque eu, basicamente, não tenho nada, nada, nada Pra capturar ele Ó, encontraram, então, mais um Bioma Plano, né, velho? Ó, o Bioma Plano acostuma ter vila, né? Mais ou menos, o Minecraft é assim O Bioma Plano é sempre o Bioma que tem uma vila Então, tomara que com esse Bioma aqui não seja diferente Espero que já tenha uma vila aqui Já me esperando Pra mim conseguir melhorar meu Pokémon, coitadinho Porque, olha lá, ele tá com 7 Não, mentira, ele tá level 7 Só que tá com 11 de vida, velho Meu Deus, eu preciso rapidamente achar uma vila agora Ah, parece que ela já tá acabando aqui, ó Não, o Bioma, então, parece que tem mais Parece que tem mais Espero que tenha mais, porque, gente, eu preciso muito de uma vila Sério, eu preciso urgente, urgente, urgente Tem uma coisa que eu preciso agora De, pelo menos, aquela casinha lá Que tem, né, um healer lá dentro E, nossa, uma Eccas me desafiou, velho Deixa eu já tacar um Ember aqui Então, ó, ela me deu Ela não me deu dano, pelo parece Mas a gente também deu pouco dano nela Vamos ver É, ela vai me matar Não tem como eu ganhar desse Pokémon aqui, não É, falta um hit, eu morro já Então, provavelmente Não, não foi, beleza Beleza, beleza Vamos lá, gente Eu acredito Meu Deus Mano, olha essa batalha Será que ela me deu um hit ou... É, eu morri Ela ficou com 6.9% de vida, velho Meu Deus do céu, gente Quase que a gente consegue ganhar desse Pokémon É, pessoal Eu andei isso aqui tudo Sério Eu tô há muito tempo já andando E, basicamente, a gente não achou nada Não tem nada aqui nessa planilha Se, basicamente, a gente tá sem vila Nenhuma, nenhuma, nenhuma Então, eu acho, pessoal Que eu vou aqui Numa caverna que tem aqui do lado E começar a minerar um pouco Porque eu acho que vai ser mais fácil A gente minerar Fazer um healer Do que a gente conseguir encontrar Essa vila, velho Sério Tá muito difícil mesmo Então, bora começar a entrar aqui já E já vamos começar a pegar os minérios e tudo mais A gente já tem bastante coisa Porque, sério, velho Achar uma vila foi muito difícil Ai, meu Deus do céu Mano, isso aqui... O quê? Por que que isso aqui dá isso? Meu Deus do céu A gente tá com... Ah, beleza, beleza Foi rapidinho Até bem porque, velho A gente tava com bem pouquinha vida, né, velho A gente não tá com muito bem Pra poder ficar perdendo, não Ok Eu entrei numa caverna também Que não tem minério, né Só tem carvão Meu Deus do céu, gente O quê que é isso? E, mano Olha pra você ver que da hora, velho Eu, basicamente, peguei uma Great Ball Com um Pokélute Tava aqui no chão Ó, então a gente tem uma Pokébola, então Pra gente talvez conseguir capturar um Pokémon Caso a gente queira, né Se a gente não achar um Pokémon Que a gente vê que vale a pena A gente pode tentar atacar uma vez Essa Pokébola aqui E ver o que a gente consegue, velho Que da hora Ó, um Hooper, não Um Hooper é fraco, né Pô, um Hooper não é um Pokémon tão forte Pra gente agora Porque no momento, pessoal Como a gente tá no comecinho A gente precisa, basicamente, de Pokémons Que nos dão, né Que nos dão, não Que, na verdade, sejam um pouco mais fortes, né Obviamente pra gente conseguir sobreviver, né Pra gente conseguir batalhar com os outros Pokémons E não ficar perdendo toda hora Então, por enquanto Um Hooper não é tão interessante, né Um Hooper seria mais pra gente colecionar Mas não pra gente ter Por exemplo, uma Ekans aqui Seria legal, né Pô, uma Survivor Só que ela tá level 5 Então eu não quero level 5 Eu quero um level um pouco maior Pra gente realmente já dar uma avançada já Mas infelizmente a gente não tá conseguindo achar Ó, uma Rip Uma Rip não Também não Uma Rip não é forte A evolução dela é forte Então não compensa tanto a gente tentar capturar ela Qualquer coisa, eu uso o Pokémon Essa Pokébola aqui é algum Pokémon A gente decide direitinho, né Eu não vou jogar em qualquer Pokémon, não Mas na hora que eu ver que é a hora Eu vou jogar essa Pokébola aqui em algum E ver se a gente consegue capturar E pessoal, olha ali Olha ali, pessoal O que a gente conseguiu achar, ó Lá de longe, ó Nossa, uma vila Nice, velho Aqui é o Bé No Bé, o meu plano Nossa, mano A vila tá debaixo de uma montanha quase Olha essa montanha aqui, gente Que montanha da hora Olha Caraca, mano Olha essa vila Mano, que vila da hora, velho Que que é isso Que massa, gente Olha essa vila aqui, velho Que vila legal Mano, e ali, ó Já tá dando até pra gente ver os telhagem vermelho Que é basicamente os telhados Onde a gente vai ter o nosso Healer, né Mas antes de passar aqui na casa do Ferreiro Ó, a Jingle Tem uma caminha aqui, né Pra você chegar na vila E ó Nossa, mano Que grande coisa boa Que que é isso, velho Ó, tem até cela Tem tudo aqui Sério, eu vou deixar Porque eu acho que a gente não vai precisar Mas olha isso aqui, pessoal Que tanto de coisa da hora, velho E obviamente Coisa que a gente mais tava precisando Que é basicamente O Healer Que tá aqui dentro, ó Deixa eu ver se eu consigo Vim aqui, né Na... Onde que é a porta aqui? A porta é na frente? Ué, a porta tá tampada Pelo que tá aparecendo aqui Eu vou ter que abrir um caminho Ah, não Na verdade a porta é por aqui, ó E basicamente aqui A gente tem o nosso Healer Pra gente conseguir Finalmente melhorar O nosso Skarbunny, velho Que é basicamente O nosso primeiro Pokémon Eu tenho que esperar a noite, né Pra gente marcar o nosso checkpoint Mas eu já vou deixar Minha cama aqui já Que vai ser basicamente aqui, gente Que a gente vai ficar, mano Que a gente vai permanecer Pelo menos pelos começos aí, né Até a gente começar Construindo essa casa Talvez a gente construa até aqui Porque olha isso aqui, gente Que vila da hora, mano A vila tá em cima dessa montanha E essa montanha aqui, gente Ela é muito top Olha isso Parece, sei lá, mano A gente pode construir Até a nossa casa ali, velho O que vocês acham? E ó, agora finalmente Nossa Skarbunny Tá até melhorzinho Ele conseguiu derrotar Três Pokémon Se não me engano, velho Então, mano Parabéns, Skarbunny Realmente você é um Pokémon Muito bom, né Vocês, mano Vocês pediram aí Pra mim capturar um Skarbunny E, mano Vamos conversar aqui, né Tomara que vocês não tenham Me trollado E ter feito Eu ter pego, né Um Pokémon ruim Porque eu vi lá Que tinha até o Froak, né Na votação Mas vocês quiseram o Skarbunny Então espero que seja Pelo menos bom Mas então, pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu de verdade Espero que vocês tenham gostado, mano Esse aqui é basicamente O início da série, né, gente O início da série nossa De Pixelmon Né, com o nosso Pokémonzinho inicial Aqui, o Skarbunny Mano, muito fofinho Muito legal Eu acho que ele é realmente forte, pessoal Já vi outras pessoas Utilizando ele Então, creio eu que seria forte Mas, gente Não se esqueça Caso você queira mais episódios Dessa série aqui, velho Não se esqueça de comentar aí Que você quer mais Comenta muito, muito, muito Divulga também pro seu amigo, velho Pra ele conhecer a série aqui E também pra gente chegar Aos 13 mil inscritos Que a gente já tá quase, mano Falta menos de 400 inscritos E também, obviamente Deixar o like, mano Bora tentar bater 100 likes Nesse episódio aqui Deixa o like, hein, mano Bora tentar bater E se a gente bater os 100 likes Bora pra 200 Bora pra 300 Até o máximo, velho E aí, gente Eu de verdade espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por tudo Valeu, falou Fica com Deus E até o próximo vídeo, velho Tchau